Tem um outro aqui, também é da geração R$ 1.200,00 aqui, ó. Isso aí tem que ser um lácteo novo. Ah, ele vai, 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 vai. Vamos pôr a pilha nele. Isso aqui tem pilha menor. Não, Tchelo. Será que vai ir aqui, né? Não, isso. Então aqui, ó, valor, valor, ele é R$ 1.200,00, ou no Pix, R$ 900,00. É Iago com I, boa. Então é Iagno. Ô, Tchelo, vai no Pix ou separa para... Marcelo Teixeira. Ou separa para parcelar. Geralmente o Tchelo é no Pix. Marcelo Teixeira. Já coloca junto os cartuchos de ontem. Beleza. Então, só em R$ 900,00. Ele vai amanhã. Tem um DSI aqui, mano. Isso. Tem um DSI aqui, ó. Só está faltando o manual, está com a caixinha bonitinha aqui. Beleza? É um DSI, não é o Light, é o I. Isso, ele é o I normal. Não é o X-Tek. R$ 420,00. R$ 350,00 para dar boiada para vocês. R$ 350,00 o DSI. Boa, Gabriel Rosário. O Jair, você nem conseguiu. R$ 350,00. O Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair levantando a plaquinha aqui. Meu, meu, meu. Ele teve lag. Foi ele. Foi ele. Vamos lá. O justo que o balão, os caras já tinham dado. Ó, vou começar, vou começar, console com uma caixinha surpresa. Quem estava na live viu eu montar parte dela. Só posso dizer... Só posso dizer que é um 64. 64, chat, por... Mil reais. É um 64 por mil reais. Dole uma. Dole duas. Reinaldo. É um 64 simples, mano. Ixi, é ruim. Mas tem que pagar, hein, meu? Porém tem um controle cinza pirata. Daquele vale agora pouco. E um azul. Ponte. Tem o cabo aqui, ó. Nossa, ó. Peça vermelha é essa. Tem um cabo aqui, ó. É só o cabo. Olha aí. E o cartuchinho. E tem um Everdrive. Porra, né? Caralho. Parado. Vamos somar pra ver se existe arrependimento. Vamos somar. Vamos somar. Se quiser, se quiser. Valor do 64, 450 reais. Controle adicional, 180 reais. Esse aqui, quando eu tô com muita dó, eu venda 300, geralmente é 350. Expansion pack, 300. Everdrive, 450. Na soma, 1.380. Foi quanto? Mil reais o 64. Você tá ganhando o Everdrive. Reinaldo, desiste ou confirma? Até porque o expansion agora já... Confirma, papai. E confirmando menos o caso. Qual que é o nome dele? Reinaldo. Reinaldo Gagliani. Feito Y. Ótimo. E aí, Gagliani. Então, pra quem é novo na live, saiba que quando eu coloco um item no escuro, o cliente nunca, nenhuma vez, absolutamente, saiu no prejuízo. Bora agora de console? Tô até com medo porque tem tão pouco.